O novo prazo para atualização cadastral dos beneficiários do programa Bolsa Família passou para 31 de dezembro. A ampliação em dois meses ocorreu devido a mudança de sistemas do cadastro único. Ao vivo, a repórter Priscila Machado conversa com a diretora de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. As famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família devem fazer essa atualização a cada dois anos. Mudanças de endereço da escola das crianças e alteração na renda familiar devem ser informadas. Na verdade, eu converso com o Gustavo Batista, que é coordenador do Departamento de Benefício do BNDES. Boa noite. Quem deve atualizar os dados e, até agora, quantas famílias ainda precisam fazer essa atualização? Quem precisa atualizar os dados são as famílias que estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos. Neste momento, no Brasil, nós temos cerca de 692 mil famílias que ainda precisam fazer a atualização até o dia 31 de dezembro. E o que acontece com a família que não atualizar esse cadastro? Se a família que tiver com o cadastro desatualizado não atualizar até o final do ano, ela tem o benefício bloqueado. Se ainda assim ela não atualizar esse cadastro até o dia 29 de fevereiro, ela tem o benefício cancelado e é excluída do programa Bolsa Família. Que dados precisam ser atualizados? Basicamente, são os dados referentes a endereço, composição da família, endereço da escola das crianças, que são os mais importantes para serem atualizados. Agora, o cadastro único é composto por uma diversidade de dados sobre educação, saúde e saneamento básico, que permite ao Ministério e aos governos estaduais e municipais traçarem as melhores políticas públicas na área social. E por que é importante para os gestores terem esses dados atualizados? É importante para os gestores terem esses dados atualizados porque por meio desses dados eles são capazes de fazer o melhor gerenciamento do programa Bolsa Família, bem como fazer planejamento de suas ações na área de educação, saúde e assim por diante. Obrigada pela entrevista. Quem não fizer essa atualização dentro do prazo vai ter o benefício em janeiro de 2012 bloqueado e a partir de março cancelado.